Tô barca na batida, neguinho, quem diria? Quem tem bigode, tem história Tô de meota, vindo a vipada Na garupa morena tatuada Cabelona pra cá, na cintura uma quadrada Pode sentar, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glopada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Pode sentar na nove, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glopada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Pode sentar na nove, o bandido tá quebrado Pode sentar na nove, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glopada Barca na batida, ai que delícia Tô de meota, vindo a vipada, na garupa morena tatuada Cabelão na placa, na cintura uma quadrada Pode sentar, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glopada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi dar pra sentar na noite, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça, que ele tava Eu reparei na capa, na tua glopada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi dar pra sentar na noite, o bandido tá quebrado Eu reparei na peça que ele passa, eu reparei na capa, na tua glupeza Parca na batida, ai que delícia